Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZumbiTV. O meu nome é Ricardo Trindade, sou Nerd de Serviço e hoje vamos falar de jogos de tabuleiro. Pessoal, mas antes de falarmos sobre este jogo que eu aqui tenho à minha frente, não se esqueçam de nos apoiar nas redes sociais, subscrevam o canal, é muito importante ter o vosso apoio. Sem vocês nós não conseguimos crescer. Vamos a isso. Vamos falar deste jogo que eu aqui tenho à minha frente, Era Uma Vez. É um jogo originalmente lançado pela empresa Yellow e em parceria Camebo está a ser distribuído em Portugal e em Português. Isto é um jogo de 2 a 4 jogadores para maiores de 8 anos com uma duração de mais ou menos 30 minutos. E conta com a maravilhosa arte de Miguel Coimbra. Mas chega de falar sobre este jogo, vamos mostrar um pouco das regras e já voltamos com os pensamentos finais. Portanto, temos aqui o setup para 2 jogadores. E como é que preparamos este setup? Fácil. Temos o baralho, que é o nosso livro de histórias, e dividimos de modo igual pelo número de jogadores. Neste caso são 2 jogadores, dividimos o baralho ao meio. Damos uma fichinha, uma touca mágica a cada um, virada para baixo. Aqui temos a folha, que é o resumo das regras e o resumo das habilidades das nossas personagens, que estão ali. Baralhamos os styles e colocamos aqui no monte. E atenção que os styles têm frente e verso e não importa qual é que é o lado. Quanto mais misturado, melhor. E depois temos estes styles centrais. Estes styles centrais também têm o frente e verso. E eles têm que ser colocados de uma forma muito específica. Eles têm que ser colocados de forma a formar um círculo branco aqui no meio. E se vocês repararem, existem uns símbolos no tabuleiro, que é o sítio onde devem colocar os vossos personagens. Neste caso aqui é o dragão. Aqui no castelo que a coroa é a princesa. E aqui na floresta é o nosso cavaleiro. E estamos prontos para jogar. Cada jogador tira uma carta e guarda para ele. Ok, nós aqui vamos revelar que era para percebermos melhor o jogo. E cada carta representa uma página da história. Representa um objetivo que temos de cumprir. Se conseguirmos cumprir o objetivo da carta, descartamos a mesma e tiramos uma carta nova. Quando não tivermos mais cartas no baralho, ganhamos o jogo. Temos duas ações por turno. Temos a ação de contar a nossa história ou desenvolver a nossa história. E temos a ação de virar a página. O que é a ação de virar a página? Vamos supor que nós não estamos a conseguir cumprir este objetivo. Basicamente, pomos a carta no fundo do baralho. Tiramos uma carta nova e ativamos a moeda mágica. E passamos. Nos próximos turnos, podemos executar a ação de avançar a história ou contar a nossa história. E podemos fazer essa ação duas vezes usando a moeda mágica. Jogamos normalmente. Depois ativamos a moeda. Viramos-a para baixo. Castamos o poder dela. E podemos fazer uma segunda ação. A outra ação que podemos fazer foi aquilo que eu já falei. Que é contar a história ou avançar na história ou desenvolver a nossa história. Que é o seguinte. Ou mexemos as nossas personagens, uma delas, e elas têm movimentações específicas. Cada uma delas. Ou adicionamos uma peça de terreno aqui ao nosso tabuleiro central. Atenção que as nossas personagens têm umas movimentações muito específicas. Por exemplo, o dragão pode-se movimentar em qualquer direção. Sempre a direito. Mas tem que ir até ao fim do tabuleiro. Portanto, se eu estou nesta ponta, eu tenho que ir até aqui. Se eu estiver aqui, eu tenho que ou voar até aqui ou voar até aqui. Ok? E se houver um buraco no meio do tabuleiro, eu não posso passar por cima do buraco. O cavaleiro é bastante fácil. O cavaleiro pode-se mexer até dois espaços de distância. Ou seja, eu posso vir para aqui. Posso vir para aqui. Nunca posso fazer isto. Ou seja, terminar a minha ação na mesma casa onde comecei. Ou nunca posso fazer isto. Porque eu tenho que estar sempre a dois espaços de distância. E aqui só estou a um. Ok? E depois temos a princesa. A princesa só se pode mover uma casa em qualquer direção. Mas tem o poder de teleporte. Se vocês repararem, ela está aqui num castelo. Se houver outro castelo no cenário. Por exemplo, este castelo aqui. Vamos supor assim. Eu posso... Imaginem, já estou no castelo. Teleporte-me para este castelo e avanço-me a casa. Ok? Ou então, imaginem. Eu estou aqui. Avanço-me a casa. Teleporte-me e fico aqui. E depois temos a segunda parte da ação. Desenvolver a história ou contar a nossa história. Que é adicionar peças do tabuleiro. As peças do tabuleiro têm que estar sempre com dois lados a tocar no tabuleiro. E outra das regras é o rio. Eu posso fazer seguimento ao rio, como vocês podem ver aqui. Mas nunca posso fazer isto. Porque o rio não acaba, de repente, na floresta. Ok? Eu esta peça não a posso pôr assim. Posso pô-la assim, por exemplo. Ou, se quiser, posso pô-la aqui. Começar um novo rio aqui deste lado. Por exemplo. Ok? São estas regras que vocês têm que ter em conta. Vamos apenas fazer um gameplay para exemplificar como é que se joga. Por exemplo. Aqui nesta carta. Esta carta diz. A princesa visita a grande planície. Uma grande planície é composta por três ou mais locais de planície. E eu acho que vou fazer este objetivo. Porquê? Porque ele diz que a princesa tem que visitar a grande planície. E a grande planície já aqui está. Com três cartas seguidas. Três espaços seguidos de planície. E como a princesa tem a habilidade de se mover pelo menos uma casa. Eu movo-me numa casa. E estou na grande planície. Cumpri o objetivo. Descarto esta carta. Cumpro uma carta nova. E passo para o meu oponente. E agora é a vez dele. E o que é que a carta dele diz? A carta dele diz que o dragão passa por cima de um castelo. Portanto, o dragão, para passar por cima de um castelo, tem que atravessá-lo, não é? Portanto, deveria ter que estar aqui um tile, por exemplo. Se isto estivesse assim e o dragão estivesse aqui, eu podia passar daqui para aqui e cumprir o objetivo. Mas, como eu na minha jogada não consigo cumprir o objetivo, o que é que eu vou fazer? Vou desenvolver, avançar a minha história, contar a minha história, mas vou colocar uma peça aqui na tentativa do próximo turno conseguir cumprir o meu objetivo. E passo para o meu oponente. O meu oponente tem aqui uma carta que é a princesa e o cavaleiro encontram-se no rio. Mais uma vez, meu oponente está cheio de sorte porque, como já disse, o cavaleiro pode andar a duas casas. Então, ele faz isto. Uma, duas e, se vocês repararem, no terreno existe um rio. Certo? Portanto, eles encontram-se no rio, no mesmo tile, mais um objectivo cumprido, mais uma página virada na história dele e ele passa para mim. O que é que eu vou fazer? O meu objectivo está muito difícil de cumprir. Vou mudar de ideias. Então, o que é que eu faço? Viro a página, passo à frente deste capítulo, tiro uma carta nova e ativo a minha habilidade e passo para o meu oponente. No turno a seguir, vamos supor que eu quero fazer duas ações de avançar na história. Eu posso tentar perceber o que é que eu posso fazer com a minha habilidade. E esta habilidade aqui da minha carta diz, a princesa consegue ver três florestas alinhadas. Neste caso, só temos aqui duas alinhadas. Faltava aqui uma terceira, por exemplo. Mas eu posso, por exemplo, usar a minha ação normal para colocar um tile, por exemplo, aqui. Por que não? Ou então aqui. Se calhar é a melhor opção. Gasto a habilidade da moeda e tento novamente colocar, por exemplo, aqui. E passo o meu turno com o meu oponente. E pronto. É assim, simultaneamente, a cumprir objectivos do livro, do baralho de cartas, até não haver mais cartas e o primeiro a acabar ganha o jogo. Outra curiosidade. Aqui as cartas no canto têm um número. Vocês no fim do jogo, quando o jogo terminar, podem colocar as cartas pela ordem dos números e ler o texto e contam uma história. O que é engraçado é que encaixa sempre tudo bem e parece que realmente vocês estão a contar uma história escrita por alguém. Muito, muito engraçado. É um pormenor bastante interessante. Pessoal, este é o gameplay de É Uma Vez. Vamos aos nossos pensamentos finais. Como perceberam, o jogo é bastante simples. E, pela sua temática, dá para perceber que este jogo pertence a uma linha de jogos tabuleiro para crianças. Mais ou menos como esta linha aqui da Floresta Misteriosa, também uma parceria da Mebo com a Yellow. E é isso mesmo. É um jogo para crianças, mas que tem uns componentes e uma arte incrível. É de louvar o detalhe, a temática, a qualidade dos materiais. Tudo nesta caixinha e com um preço bastante acessível. O que não é muito usual de encontrar. Em termos de relação preço e qualidade, este jogo vale bem, bem a pena. Em termos de gameplay, é um jogo, como já referi, que é para crianças. Mas, como tem uma componente tão colecionável, eu acho que vai agradar a muitos colecionadores de jogos de tabuleiro. É um jogo fácil, rápido. Não é assim tão fácil como vocês podem julgar. Tive algumas dificuldades em conseguir cumprir os objetivos da minha história, do meu livro. Mas é um jogo que acaba por ser simples na sua essência. A sua temática atrai bastante os mais novos. E as ilustrações, meu Deus, são lindíssimas. O facto das figuras já virem pintadas ajuda bastante. Vou dar selo de recomendação da ZumbiTV. Se vocês tiverem pessoal mais novo em casa ou conhecerem alguém e não sabem o que oferecer no Natal, este jogo é obrigatório na coleção dos mais pequeninos e na coleção também dos mais velhos. Caso sejam colecionadores de jogos de tabuleiro, está aqui uma verdadeira obra de arte no que toca a jogos de tabuleiro. Pessoal, se quiserem saber mais sobre o catálogo da MEPO, é só irem ao site. O link está na descrição deste vídeo. E por hoje é tudo. Boas leituras, bons filmes e bons jogos. Até à próxima.